O que é que falta ali? 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 Bob, como você está sentindo, rapaz, nesse momento tão feliz fazendo o gol do título? Eu estou feliz, mano. Graças a Deus eu consegui fazer o gol. Os caras zoando nós e falaram que não ia chegar até aqui. Hoje em dia a gente está aí e fomos campeão. Só isso que eu tenho para dizer. Graças a Deus. Estou aqui com o Léo, jogador de 17 anos, jogador do Uja, que fez uma grande final neste domingo. Que pena, não ganhou, ficou em segundo lugar. Léo, como você está se destacando aqui no futebol vaziano, rapaz? Na esperança de uma equipe profissional um dia? Estou, estou à procura aí. Faço vários jogos bons para poder alguém me ver e dar uma oportunidade profissional ou na base. Você vem se destacando bem na sua equipe. E aí? Vem fazendo boas jogadas, bons jogos? Bons jogos. Graças a Deus eu estou abençoando. Estamos aí na luta, sem desistir. Uma hora chega, minha hora. Esse aqui é Citonho, jogador do Unidos da Umuru. 41 anos. Qual o segredo para tanta vitalidade? O segredo é que eu não bebo, não fumo. Não saio de farra e estamos no dia a dia só comendo e dormindo. É isso aí. Muito obrigado. Campeão? Campeão da Inrumu em primeiro lugar. João, o que você está achando dessa grande final nesse campo aqui no Jardim Guarapiranga? Ou seja, Jardim Alfredo. No campo do Alfredo aqui, como sempre, depois de muito tempo, o Jardim Alfredo de novo na final. Quem está presente é a torcida, os adversários. Todos estão aí aqui, a quebrada. O Brasil é a terra do futebol com muitos jogadores vaziando, sendo profissional? Se você for puxar bem aí, amigão, a origem do profissional vem da base. Se você for puxar aí, muitos aí tem condições de estar disputando campeonatos aí, campeonato brasileiro, campeonato paulista. Aí é melhor do que muitos jogadores aí, profissional. Obrigado, João Sebastião Vieira, para o futebol da quebrada.